Há muito tempo, a RJ182, que liga Carapébuisa BR-101, precisava de um reparo reforçado, pois um trecho em que a pista corta um córrego já havia afundado e ficado interditado por meses. E após um pequeno reparo, voltou a dar problemas, colocando em risco os carros que transitavam ali diariamente. O governo do estado, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem, o DE, já está com ações no quilômetro 3 da RJ182, que passa por obra de troca de galerias pluviais, a fim de melhorar o escoamento da água naquele intervalo da rodovia. Existe diariamente no local equipes especializadas para a obra e um desvio foi feito para não interromper o tráfego de veículos. Segundo o coordenador de obras, Lucas Marins, responsável pela equipe de trabalhadores no local, as manilhas de concreto armado que estão sendo colocadas são mais resistentes e trarão uma durabilidade muito maior à obra. É uma obra muito importante para garantir que não haja problemas futuros no local, finalizou o Lucas. Cobertura Revista Regional Notícias, em Carapébuis. Cobertura Revista Regional Notícias, em Carapébuis.